12 horas e 25 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha essa história. Todos os veículos hoje amanheceram em polvorosa, que a gente recebeu a notícia de que haviam pelo menos 14 cachorros e gatos da bola do coroado que foram encontrados em sacos de lixo. Tivemos contato com os principais órgãos para saber o que era que estava acontecendo. O diretor está me trazendo aqui com precisão as informações, são 8 cachorros e 6 gatos. E a gente vai trazer para você agora essas informações, o que é afinal de contas, o que foi afinal de contas que aconteceu, de onde vieram esses cachorros e esses gatos. Eu já disse aqui mais ou menos que achava que era de alguma clínica por causa da situação em que os cachorros estavam. E o diretor já estava me antecipando que todos eles estavam congelados, provavelmente morreram nessas clínicas, os donos não foram buscar e eles foram descartados em sacos de lixo lá na bola do coroado. Acharam que ninguém ia perceber, que ninguém ia notar o que era que estava dentro dos sacos de lixo, mas perceberam. E quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. É isso mesmo, Márcia. Foram cerca de 13 a 15 animais entre cachorros e gatos que foram deixados aqui nesta lixeira próximo à Feira do Coroado, na zona leste da capital. Segundo as testemunhas, os animais foram deixados na madrugada de hoje. Eles estavam congelados quando foram deixados aqui na lixeira. Às vezes assim eu chego aí, tem um cachorro morto que os carros, quando eles vão atravessar, os cachorros morrem, um aí eu trago, eu jogo dentro. Mas é só um, né? Eu nunca tinha visto uma situação dessa na primeira vez que aparece assim, então tem um cachorro morto. E olha, Márcia, os feirantes aqui do local estão revoltados, porque aqui eles cuidam de todos os animais que passam pela feira. E segundo a polícia militar, ainda não dá para saber certo o que aconteceu. Mas uma testemunha disse a eles que quem teria deixado os animais aqui foi um homem em uma picape branca na madrugada de hoje. Informou que era uma picape branca, grande, um rapaz alto, magro e cabelos enrolados. Até o momento é tudo que a gente tem de informação sobre o Fábio. E ele falou que foi por volta mais ou menos de que horas? Duas e meia da manhã. E olha, alguns dos animais que foram deixados aqui, eles estão com uma fita, um esparadrapo nas patas. Segundo os representantes de ONGs que estiveram aqui no local, eles disseram que possivelmente os animais estariam em clínicas e estariam tomando medicamentos. Aparentemente parece descarte de clínica isso, né? Descarte de maneira totalmente inadequada. Os animais vieram a óbito na clínica por algum motivo que eu ainda não sei. Eles congelaram e trouxeram os animais para cá, para descartar. Vocês encontraram algum tipo de seringa, alguma coisa aqui? Eu encontrei dois fragmentos de material hospitalar. Uma pontinha de equipo e uma pontinha de scalp. O caso vai ser investigado para saber o que realmente aconteceu. Câmeras de segurança aqui do local vão ajudar a identificar o autor do crime. Volto com você ao estúdio. Obrigada Priscila Mello. Infelizmente a gente vê aí mais um caso triste. Ainda bem que uma notícia boa é que esses animais não foram mortos de propósito. Parece que eles morreram doentes na clínica, mas a gente quer a suspeita que acontece, a suspeita que se tem. E a gente vê aí essa situação que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. São 12 horas e 28 minutos, 12h29. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nessa hora a gente desobedece o que o diretor determina. Porque hoje é um dia importante, um dia especial e vai ter surpresa. Ele pensa que quem manda é ele aqui. Não é ele que manda, quem manda é a gente. Diminui o áudio Ricardo. Beleza. Olha, ele diz para mim assim, rende aí, rende o que? Quem manda aqui é a gente hoje. Ele vai estourar, eu volto aí. Olha, falta um minuto só. Uhul! Parabéns para você, essa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Uhul! Uhul! Pins, o que você quer dizer para ele? Não pode, porque está com a boca cheia de brigadeiro. Dá para ele agradecer logo. Agradece aí que vai acabar o programa. Vamos para lá, vamos lá para o estúdio, né? Eu libero lá, vou liberar o Cia. Tem que liberar o Cia. Ah, então o Cia, coitado. Eu enganei o Cia, eu te enganei, Cia. Vai, vai dando o resto. Ei, você não me deu. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Vem, garoto, vem logo, vem. Me dá um pedaço desse brigadeiro. Cadê o Alisson? Pode vir, pode vir, Alisson. Credo. Ele queria, era porque queria vir. Vem logo, Alisson, vem. Vem, garoto. Vem aqui, a marca está voltando. Vem aqui, segura esse bolo para mim. Bom, eu queria, ó, quem tiver assistindo o programa, que tiver aí no Facebook, a pessoa que ligar, que mandar uma mensagem no Facebook, vai ganhar aqui o centro do Brigadeiro do Cia, que trouxe o outro. Obrigado a todo mundo. Onde é que eu estou? Aqui. Obrigado a todo mundo, obrigado pela surpresa. Ano passado me fizeram chorar, né? Ainda bem que esse ano não teve nada assim, tão forte. Mas pode chorar, chora, chora. Tá forte. Queria agradecer a todo mundo. Obrigado a Ingrid, a você, a Cristiano, o Ricardinho, o Gisiel. Manoel vai saudável, né, dessa vez? É, cala a boca. Aos meus amigos aqui da redação. Não, Marcia, não faz isso não. Não, Marcia, não faz isso não. Aos meus amigos aqui da redação. Aos meus amigos aqui da redação. Não, Marcia, não faz isso não. Aos meus amigos aqui da redação. E o Alisson, que não é mais do agora, né? Cadê o Jonathan? Que não é mais do agora, agora vai fazer parte do jornalismo. Jonathan já era pra estar aqui, tá atrasado. E o Jonathan que vai e entrega a equipe. Vem cá, rapaz. Corre, Jonathan, meu Deus. Vamos lá, Rápido, a Julieta já tá pronta. O João mandou, por favor, um beijo pro Ivan, tá, Ju? Que é aniversário dele hoje, tá? E obrigado a todo mundo. Aqui, ó, entra aqui, Jonathan. Aqui, nessa câmera aqui. Obrigado, viu, gente, pela surpresa. Muito obrigado. A gente até inventou esse agora premiado de hoje com o Luca. Mentira, não é inventado, não, gente. É verdadeiro, tá? Eu tô muito gordo. Pega, né? Ah, não, que tá de lapela. Tá bom, gente, olha. Obrigada. Um grande beijo pra todos vocês. A gente vai encerrando o programa da Comunidade. Brigadeiro vai ficar com a gente hoje. Mariana, depois tu traz uma manhã. Vai ser por aqui, lá no Instagram. Ah, vai ser no Instagram. Não sei, onde é que vai ser, mano? No Instagram ou no WhatsApp. Ah, vai ser no WhatsApp. Primeiro que coloca lá, eu quero brigadeiro. Se a brigadeirinha vai levar o brigadeiro pra casa, tá? Beijo, gente. Fique agora. Julieta! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!